A janelinha fecha, quando está chovendo A janelinha abre, se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou A janelinha fecha, quando está chovendo A janelinha abre, se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou A janelinha fecha, quando está chovendo A janelinha fecha, se o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou Fechou, abriu, fechou, abriu A, L, I, O, U São lugares de norte a sul A, L, I, O, U Vamos aprender juntos Com A, escreva amor Com A, educação Com A, igualdade Com A, obrigação I, paleta U, escrevo o leão A, F, I, O, U São bocas de norte a sul A, F, I, O, U Vamos aprender juntos Com a escreva abelha Com a escorpião Com I, escrevo iguana Com Nó, orando, tango E com a letra U Escrevo o leão A, F, I, O, U São bocas de norte a sul A, F, I, O, U Vamos aprender juntos A, F, I, O, U São bocas de norte a sul A, F, I, O, U Vamos aprender juntos A, F, I, O, U Tic tac, tic Bate, bate o reloginho Tic tac, tic Não para de trabalhar Tic tac, tic Os ponteiros giram, giram Tic tac, tic Ele gosta de lembrar Que tem hora pra comer Tem hora pra brincar Tem hora de ir pra escola Com os amigos estudar Devemos respeitar O que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tic tac, tic Tic tac, tic Bate, bate o reloginho Tic tac, tic Não para de trabalhar Tic tac, tic Os ponteiros giram, giram Tic tac, tic Ele gosta de lembrar Que tem hora pra dormir Tem hora pra acordar Tem hora de ir pro banho E pros dentes escovar Devemos respeitar O que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tic tac, tic Bate, bate o reloginho Tic tac, tic Não para de trabalhar Tic tac, tic Os ponteiros giram, giram Tic tac, tic Ele gosta de lembrar Tic tac, tic Ele gosta de lembrar Um mundo hire Tic tac, tic Tic tac, tic Ouça vem Masrame Tic tac, tic Masrame Tic tac Tic Tic c Oboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Puti, puti, perna de pau Mulho de vidro e nariz de pica-pau Oboletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu hino Puti, puti, perna de pau Mulho de vidro e nariz de pica-pau Oboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Puti, puti, perna de pau Mulho de vidro e nariz de pica-pau Oboletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu hino Puti, puti, perna de pau Mulho de vidro e nariz de pica-pau Oboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Puti, puti, perna de pau Mulho de vidro e nariz de pica-pau Bananinha tá na cozinha Bananinha tá na cozinha Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Bananinha com a mão 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 É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gostei, aveia, bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição Bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição